Olá, muito bem-vindos ao Papo Genial. Eu estou aqui com o Felipe Villegas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, nosso analista gráfico, para mais um Papo Genial, como eu já disse, mas antes vou pedir para você se inscrever já no canal, aproveita que está aí, já curte de uma vez, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque o primeiro assunto é recorde de Bovespa. Felipe, quinta, antes do feriado, bateu recorde de pontuação, segunda também e depois caiu. Exatamente, Denise. Alguns fatores acabaram corroborando para isso. Eu acho que talvez o principal deles foi a ausência do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro ainda não comprou Bolsa Brasileira desde a metade deste ano. O saldo que a gente tem em aplicações na Bolsa, quando a gente olha para o investidor estrangeiro, ele está negativo no ano. Só no mês de novembro tem uma saída de 1,2 bilhões de reais. Então, olhando aí as questões internacionais, a gente teve até uma importante, que foi o comunicado do FED, Banco Central Americano, sobre a taxa de juros. Ele manteve a taxa, mas sinalizou que a economia por lá está robusta, está ali pronta para crescimento. Então, isso começa a questionar o investidor global sobre como vai ser o ritmo de avanço da taxa de juros por lá. E isso acaba impactando países emergentes como o Brasil. Muito se consta também em relação ao programa de estímulos do Banco Central Americano, que injetava liquidez global e agora está recomprando isso. Ou seja, isso acaba sendo ruim para países emergentes e parece que o gringo ainda não veio para a Bolsa brasileira. Ainda não se empolgou com eleição igual ao investidor brasileiro. Exatamente. Então, esses são os primeiros pontos. E o outro, o mercado agora questionando um pouquinho sobre esse governo de transição. A gente teve essa semana o aumento do salário do judiciário, do Ministério Público. Isso acabou, digamos, colocando um ponto de interrogação do mercado em relação ao Bolsonaro, que ele vai ter um trabalho à frente para conseguir ter a responsabilidade. Mais um pepino, né? Exatamente. Igor, mostra para a gente o Ibovespa, por favor. Mostra. Então, o Ibovespa deixou a sua máxima histórica no 89,600. Segunda-feira, né? Exato. Segunda-feira e também na abertura da terça-feira, essa máxima histórica. E a partir da terça começa uma correção, mas é uma correção de 4% e que para na média. E essa média é suporte imediato no 85,500 arredondando. Então, não é para se apavorar, não reverteu a tendência, só uma perna de baixa, continuou no cenário de alta forte. A minha perspectiva é mais subidas para a próxima semana, enquanto estiver acima desse 85,500. Agora está no 86 mil cravado. Então, segurou hoje nessa média de 21. Minha perspectiva é que volte para a máxima histórica de novo, volte para o 89,600. Suporte abaixo da média é 82,800. Então, fica também esse comunicado para o investidor, porque se perder a média, pode derrubar até o 82,800 e entrar numa tendência lateral. Desse 82,800 é o 89,600. Ok. Uma notícia que a gente teve dessa semana foi o balanço da Petrobras. Saiu na terça antes da abertura do pregão e ele veio muito bom, ele subiu muito na comparação ao ano anterior e a ação caiu. Exatamente. Explica aí. Aquela velha frase, né? Sobe no boato, cai no fato. O que aconteceu? Realmente os números foram muito bons, Denise. Quando a gente olha tudo o que a empresa vem propondo desde o início do ano, que é redução da sua dívida, foco nessa parte de desinvestimento, enfim. A proposta foi feita. Acontece que o mercado estava extrapolando ali ou esperando um lucro muito maior do que ela realmente teve e ela só não atingiu esse lucro por efeitos não recorrentes, que foi o caso lá da justiça dos Estados Unidos, que ela teve que pagar algumas multas ali de processos que ela teve. Tirando isso, foi um resultado muito bom. Não é à toa que a ação realmente caiu, pois no pregão anterior o mercado especulou que seria melhor do que ele estava achando e acabou não acontecendo. Mas eu sigo aí bastante otimista para a Petrobras. Eu acho aí para quem acredita que, poxa, o Brasil vai crescer ano que vem, que no quarto trimestre ela tem tudo aí para reportar um excelente resultado, mantém a expectativa positiva. Ok. Mostra Petro para a gente, favorito. Petrobras no curto prazo entrou numa tendência lateral, está entre R$25,00 a R$28,74. Hoje está brigando na linha do suporte, mas eu não consigo recomendar a compra porque a média de R$21,00 é barreira colada no R$25,94. Então qual que é a ideia? Na próxima semana, vê se ela cai um pouco mais e fecha a gap. Gap no R$24,59. Está sinalizado aí no gráfico como gap 1. Se parar no gap, aí sim a gente consegue mandar comprar, porque tem espaço até a média de R$21,00 como objetivo. A minha preocupação é que tem 4 gaps abertos. Não significa que vai fechar os 4, né? É uma coisa por vez. Se parar no 1, melhor, porque até o gap 4 é uns 20% de queda, né? Muita coisa. Então a gente não pode afirmar que vai fechar todos eles. Se parar no primeiro, pode dar entrada a próxima semana. Ok. Outro assunto da semana foi a Cielo. Ela divulgou balanço, não é? Ela já havia divulgado. Já tinha divulgado a notícia da semana, não é balanço. Não é balanço, na verdade. É uma notícia, é um fato relevante. Foi na quinta-feira, que ela foi uma das maiores baixas da Bolsa. E Cielo todo mundo conhece. Era uma empresa, era muito boa, uma das melhores aí na Bolsa, quando a gente olha há alguns anos. E ela vem numa forte tendência de baixa, e muitos investidores começaram a me questionar. Filipe, já está bom comprar Cielo? Já chegou a hora? E infelizmente não. O que acontece? Primeiro, o que que impactou? O que que vem impactando a Cielo? A entrada de novos concorrentes, como a PagSeguro, a Estone, nesses mundos das maquininhas. E recentemente o Banco Central soltou uma nota que ele está em vias de autorizar a transferência ou meios de pagamentos através do QR Code, ou seja, via transferência pelo celular, que é uma tecnologia já usada pelo WeChat, que é um aplicativo chinês. Ou seja, isso poderia baratiar muito as transações. Ou seja, além de a gente ter a entrada de novos concorrentes, novas tecnologias que deixam aí obscuro o futuro da Cielo aí como empresa. Então, o recado que eu dou para o investidor é, mantenha-se de fora. Ok. Ô Igor, eu queria te pedir para mostrar umas outras ações aqui que você destacou para mim antes. O Banco Inter, oportunidade de compra, o que que é? Exato. Para a próxima semana, o Banco Inter BID 4 pode validar uma bandeira de alta, está desenhada em azul, e abrir compra. Tem que passar a casa do R$41,00 para validar essa formação. Então, quem sabe aí na próxima segunda-feira a gente consiga essa entrada. Barreiras no R$43,60 e máxima histórica no R$46,94. E Camil, de alimentos? C-A-M-L-3, a Camil, eu mandei uma compra hoje devido ao canal de alta, está desenhado em azul esse canal. Está valendo essa recomendação, R$8,20 é o gain, e o loss um pouco abaixo dessa linha de tendência de alta. Pode ser num R$7,49 o loss. E a Gafisa? O que que aconteceu com a Gafisa hoje? Explodiu, hein, Denise? Mais de R$10,00 de alta na Gafisa, e eu fui muito feliz hoje porque eu mandei uma compra na abertura. Aí o investidor vai se perguntar, do ponto de vista técnico, o motivo. O motivo é porque bateu pela terceira vez na LTA, que está em azul. Quando eu percebi uma abertura em alta, segurando na LTA, já logo na abertura de hoje eu mandei a compra, deu mais de 4% de lucro, fechei esse trade, e aí a hora que eu fui ver, está com R$9,79 agora de alta. Quer dizer, foi um belo day trade, foi uma bela recomendação. E a gente fala, não importa o que justificou o movimento, a gente trabalha com preços. Então deu o preço, deu a entrada, deu a saída, acabou, é lucro. A gente não vai namorar o papel, não vai casar com o papel, é só uma ficadinha. Então não quero, pra mim não importa se o que justificou foi uma alta exagerada, que os players exageraram o movimento. O que importa é fazer dinheiro no mundo do giro. Então sempre trabalhar com preços, loss, gain, controle de risco. Então essa aqui era pra ser swing trade, Denise, mas acabou sendo day trade. Lembrando que a gente está gravando esse programa na hora do almoço, da sexta-feira, porque são duas formas diferentes de olhar. Uma é a análise gráfica, outra é a análise fundamentalista. Pelo seu ponto de vista, o que aconteceu com a Gafisa? Ela divulgou o balanço dela recentemente. De certa maneira aí, deve ter agradado o mercado, mas eu vi que os números acabaram frustrando aí um pouquinho o que o mercado estava esperando. Então foi realmente um movimento bastante pontual. Ok, vamos ali rapidamente, destaques da semana que vem? Bom, final da temporada de balanços. Na segunda-feira a gente tem Braskem e Eletrobras, no dia 12. E no dia 13, terça-feira, Banrisul. Tem outras empresas, porém essas são as principais. Quando a gente olha pra agenda macroeconômica, vamos ficar atentos, na semana que vem tem produção industrial na China, que pode impactar aí vales, siderúrgicas. Tem a inflação nos Estados Unidos, que isso está servindo aí como um balizador pra saber como que vai ser o ritmo da elevatão da taxa de juros por lá, é extremamente importante. E vendas no varejo na terça-feira aqui no Brasil. Que dia que é o seu curso? Dia 24. Dia 24 aqui na Genel em São Paulo. Exatamente. Quem quiser já pode se inscrever no curso. Vou deixar aqui na descrição o link pra se inscrever no curso do Felipe. E que dia que é o seu curso? 1 de dezembro. Foi pra 1 de dezembro, então? Sábado também. Das 9 às 18 horas. Não precisa saber nada do conteúdo, tá? É opções, a gente vai começar desde os conceitos e os fundamentos das opções. Ok, vou deixar também aqui. E aproveitar, né? É novembro, é mês da Black Friday. Ah, Black Friday. O que temos de emocionante é Black Friday? Exatamente. Descontos. Descontos! Eu gosto, você gosta, todos gostamos. Então entra lá pra conferir o descontão nos nossos cursos. Descontão mesmo, viu? De 700 pra 200 reais. Foi, imperdível. Eu vou deixar aqui os links pra você dar uma olhada. Meninos, obrigada. Já acabou nosso tempo. Vamos embora. Até a próxima. Até a próxima.